Música Olha aqui galera, novo Unicompra, já abriu ontem, a gente não pôde vir Estamos aí, vamos olhar aqui o supermercado, grande ele é gente, olha Ó, que chique meu, viu, está passando ali, você pode filmar, você pode? Lindo Tudo se achou, tudo se achou Coisa chique rapaz E mais É verdade, né O restaurante Maneiro Bem melhor, bem melhor, e maior, a gente quer maior, a gente quer maior Padaria mesmo, docinho 10 reais, isso é uma promoção né Padaria Que mercadão, lindo Que legal Estou encantado com esse mercado galera, estou encantado com esse mercado Unicompra Chique demais É isso que move o Unicompra há mais de 38 anos Não é chique Por isso contar a nossa história, não é só falar de números É falar da dona Isabel, que adora o nosso tom quentinho De produtos naturais E o seu irmão, a quem oferecemos mais comunidade e estrutura E pode ser quebrantado Cadê o de dois quilos? Dois quilos Hoje, o seu usador é o meio do supermercado de aborça E o nosso Dois do Brasileiro Foi, penúltimo Tudo posicionamento estratégico De 20 horas A gente não consegue atender poucas Mais de um milho de pessoas Legal A nossa central de distribuição Trabalha em pequena e ligação com as unidades de logística Com a média retina toda a nossa rede Top, top E o que você falou né mano Que tem Parece que lá no outro não tem desse aí É o preço É isso daí é pra banheiro A banca é pra limpar o vermelho É o local E como conseguimos isso? Todos os dias abrimos nossas portas S&P Para oferecer mais preços Que o mercado pode crescer Confiança É Grande Mercado Grande É isso que envolve o mundo Para mais de 32 horas Porque se voltar a nossa escola É Isso que ele cabe de alunos Eu não acreditei Eu só acredito em venda Trabalha em pequena e integração Com as unidades de logística Para garantir a toda a nossa rede A mesma variedade de produtos Venturas e frutas Sempre tem estilos Gares e brilhos Com mais alto padrão de qualidade O nome do produto E o nome do produto É 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 sempre assim Pode obter o produto E o limão Pegou o limão? Pegou o limão? Pegou Vou pegar também? 28,45 Mas é porque ela não é dessa marca É nesse lugar Hoje é mais caro Olha o produto Olha o produto Olha o produto Olha aí Fizou Olha o produto Olha os fracos Olha aqui tem bastante fracos Eu acho! Muito mesmo! Olha que lindo esse! Nem tudo certo! Coisa linda! Deixa rolar rápido! Claro! Mesmo querendo comer pouco Esse é do nosso É desse né? Do nosso é desse né? E desse aqui Tem um desse e dois daqui E esse é daquele escopo lá Quanto que tá? 7,74 6,91 Olha os cristais Olha os cristais Tem daqueles copos Mas só que é Mas só que não tem dos copos de cor Quatro e... Quatro centavo, tá três cães Linda mesmo! É um copo de coca Levinho! Olha o preço da criança Olha o preço da criança É três! Tem seis copos? Três! Só três copos? Não é dois copos Tem um copo de consola Diz queijo de alguém que não cabe ao cogumelo seco É, aqui tem coisa diferente É, aqui tem coisa diferente Mini milho Nunca vi no meu aqui Olha o queijo E o queijo? O queijo? O queijo? O queijo? O milho Olha que brinquedo Olha que brinquedo Isso é pra comer inteiro mesmo É Nossa É sal né, olhando assim que era solto, picanha, só não tem a picanha, mas tem o sal né, é, olha o tamanho, olha o tamanho, coalhada né, coalhada, Olha o tamanho, é, olha o tamanho, show de bola, show de bola, show de bola gente, vocês vêm com a Palmeira do Vídeo, vêm dar uma olhada aqui nesse supermercado Unicompra Novo que abriu ontem, que inaugurou ontem, vocês vêm aqui, dá uma mais aqui, tá muito lindo isso daqui, tá lindo demais, se o outro já tinha tudo, esse aqui superou, superou o outro, você vê que aqui, é dentro de um local assim que lá fica muita hora, a hora livre aqui não, aqui eles colocam bancos para estragar, para estragar tudo, Coentro, olha a mão do céu, vixi Maria, Coentro e R$0,99,00, são quase R$0,99,00, agora temos, olha os brócolis lindos, é muito bom, tem isso, é bem turismo, tem que ver naquelas marquinhas, que lugar tem, nossa, eu amei esse mercado, isso ai é o, a selva, a selva, a selva, gente palmeira dos índios está evoluindo graças a Deus, olha lá mamãe já, cortado de abronto para comer, melão, melancia, vou mandar o pai vir aqui olhar, vai adorar esse mercado, vamos? no momento então gente, R$12,99,00, nossa, na mexerica, a gente está na mexerica, R$9,99,00, esse mercado eu amei, olha aquele limão, limão, o nome desse limão? Siciliano, é muito difícil, é difícil, abobrinha, abobrinha, é, esse é o tomo ideal, olha, o que que é isso? Pitaya, amor, nossa, é mesmo, 33, 23, 29, gente, vocês tem que vim andar aqui em Palmeira, para olhar esse, superou todas as nossas expectativas, esse mercado lindo, maravilhoso, que eles abriram aqui, Palmeira do Zinho, Palmeira do Zinho, não tinha um mercado tão chique assim, tem um bebedor, olha, para lavar as mãos ali, bonitinho, bebidas, e måios ali, customization, a banana masão, quilo! Esquilo Vai, filha Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O outro não tinha certo, é este aqui? Meu irmão tá fechado Vai lá Fiz de lagarde, tá 22 anos Vamos supor, mas supor que nós vamos entrar aí Assim... Oh, graças a Deus, falaram a minha língua Assim, com osso Com osso, sim Lívio de lagarde, Xambaril Agora já começou a chegar aqui, ó Xambaril Xambaril, lá em São Paulo Me diz, é de chapa, viu? Não, mas Xambaril Lá ali no meio Ah lá, do 3,5 kg É, 3,5 kg É... 1 kg, 3,5 kg Se você comprar um frango Lá você compra 3 kg de frango E sai quase o mesmo frango Bom, é... É o que eu falo, né É que vai comprar um frango Mas não vai encontrar frango grande Você que sabe Nessa hora Chique Feito condensado, mano Acho que é lá... Do outro lado Cicador É, a gente aqui é verdade Vamos esperar a hora, viu? Cicador Olha os potas, mano Lixeira, cara Lixeira 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 Põe no braço Isso Fazer caminhada Eu quero colocar no braço Lixeira 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 Até pequenininho esse outro Você deixa pra ficar grande Coloca no frango Lixeira Aí também Tá... 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 Qual é o preço do... Leite moça? Tá vendo? Você tem que comprar leite moça O que você vai fazer com ele? Não Aí você vai ver Se é esse mais inferior Ou é outro que tá É... Agora olha só O leite condensado Zero lactose 5,85 Mais caro que o leite moça Só porque ele é zero lactose Ah, né 1,13 Agora essas passapinhas é boa É É Tá brechinho Às 7,53 Gostou Só pra comer doce Tão bom que não dá É Nem lembro quantos que nós pagamos Na ensino Ah, eu também nem lembro nem Mais barato é esse daqui Violeteira 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 Nossa, tem cada coisa aqui Pela bem a verdade Esse mercado superou as expectativas maiores Eita Um barco É É É É É É Um barco Doce Trabalhеля Também Um barco Muito caro Obrigado Um barco Obrigado ú